Gente, galera! Aqui é o Cris e do Thay Marta. E sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Verbo do Dia. Sim, hoje estamos na aula número 84. Exatamente. Mas se por um acaso é a primeira aula que você está vendo no canal, vamos dar uma explicação rapidinha aqui do que é esse Verbo do Dia, né? Verbo do Dia é uma série no canal do Brasilaca que é criada junto com vocês. Todo dia de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã do Brasil, a gente faz uma live junto com vocês no nosso Instagram. E daí, o Instagram é arroba o Brasilaca, viu? Anota aí esse Instagram. E daí, durante essa live, vocês escolhem não só o verbo, mas também algumas frases para poder aprender esse verbo em polonês. A gente faz o estudo aqui através de frases. E daí agora, essa aula que vocês estão vendo com relação à live que aconteceu hoje de manhã lá no Instagram, e a gente vai mostrar agora a tradução de como seriam aquelas frases que o pessoal mandou hoje lá em polonês. Então, vamos lá! Ah, tem mais um recado. Inclusive, está acontecendo as lives de aquecimento para a Semana do Polonês. E depois da Semana do Polonês vai acontecer quando, Marta? 25 de janeiro até 1 de fevereiro. Então, se você ainda não está inscrito ou inscrita para a Semana do Polonês, vai lá, corre para se inscrever aqui na descrição. Se você estiver vendo o YouTube no Facebook, vai ter o link ali para você se inscrever na Semana do Polonês. E vai ser show de bola, né? Sim. E daí, então, vamos passar aqui para a tela agora. É rapidinho. Deixa eu só ajustar aqui. E a gente já vai passar aqui para a tela para ver o verbo do dia de hoje. Então, o verbo... Deixa eu ver. Não sei se foi. Vamos conferir. Pode ser. Agora sim. Então, o verbo do dia de hoje foi esse aqui, ó. Passear. Quem que mandou esse verbo para a gente? Foi Oswey. Show de bola. Obrigado pela participação. Muito obrigada, Oswey. Que legal. E agora, como fica passear no polonês? Olha, esse verbo, na verdade, bem o verbo passear não tem em polonês, né? Então, a gente... Vocês vão ver. A gente substituiu... Substituiu. Algumas... Parece em inglês. Substituiu. Esse verbo, como outros verbos em polonês. Aqui, o que a gente colocou é... Próximo ou Próximo. Próximo significa, tipo... Ah, passear mesmo. Fazer um passeio mais... Caminhando, a pé. E Próximo é usando algum meio de transporte. Então, até aqui, a gente tem essa diferença. Dá para também pensar em passear como se fosse caminhar. Então, daí seria Spatserowat. Mas esse verbo já foi. A gente já estudou ele. Já foi um verbo do dia. Por isso, a gente colocou aqui umas formas diferentes. E vocês vão ver. Dependendo do caso, dá para falar de outro jeito ainda. É que... Como não tem uma tradução assim, literal. Dependendo do caso, dependendo da frase. A gente colocou umas coisas diferentes. Então, vamos ajustar aqui. Então, aqui temos passear como Pszestię, em polonês. Ou como Pszestię. Com algum meio de transporte. Sim, algum meio de transporte que anda na terra. Mas... Ou é aqui, transporte. O pessoal já vai entender. Sim. Pode ser. Transporte, terra. Pronto. Transporte, terra. Aí fica a segunda versão ali. E agora vamos ver a aplicação nas frases, então. Sim, isso é mais importante. Porque vocês vão ver. Dependendo do caso, vai mudar. Então, a primeira frase foi essa aqui. Gostaria de passear na Polônia. Sim, ok? Seria em polonês. Chciałabym przejechać się po Polsce. Chciałabym... Forma feminina de falar porque foi a Leonor que mandou essa frase pra gente. Chciałabym significa gostaria ou gostaria de, na verdade. Então, temos aqui. Chciałabym, gostaria de. Depois, przejechać się... É passear. É tipo passear usando carro, trem, também, né? Bicicleta. Bicicleta, também. Então, przejechać się po Polsce. Seria tipo... Ah, estar na Polônia e fazer um passeio. Fazer... Pela Polônia. Pela Polônia, exatamente. Na verdade, po Polsce, como o Chris viu aqui, é pela Polônia. Em polonês a gente fala assim. Como este verbo é normalmente po Polsce. Show. Então, agora vamos adicionar essas frases aqui no Anki, né? Sim. O Anki, pra quem não sabe, é esse aplicativo aqui que a gente utiliza pra poder memorizar as frases. Então, durante a aula, a Mark explica pra gente as frases, qual que é o significado, parte por parte, separadinho. E depois a gente tem que pegar tudo isso aí e colocar no Anki pra poder memorizar. Então, é uma parte muito importante. Sim. Então, temos aqui esta frase. A primeira ficou como... Chciałabym, przejechać się po Polsce. E como a gente não tem bem o verbo passear, poderia ser como caminhar, então, spacerowat. Poderia ser de fazer alguma excursão também na Polônia. Então, tem vários jeitos aqui de falar isso. Mas este é um deles. Show. E detalhe, se você não sabe como baixar, instalar, configurar, manda mensagem ali que a gente dá uma ajuda. E outra coisa ainda é que tudo isso vai estar escrito na descrição do YouTube e do Facebook. Então, não precisa escrever de novo no seu computador. Só ir lá, copiai e colar direto no seu... Então, temos... Chciałabym, przejechać się po Polsce. Chciałabym, przejechać się po Polsce. Se for um homem que queria dizer isso, seria chciałabym. Mas aqui a gente coloca chciałabym. É porque a gente sempre faz... Quando é o verbo do dia, a gente coloca em versões diferentes se tiver, né? Por exemplo, se for passado o verbo, daí a gente coloca o verbo do dia e vai. Agora, como nesse caso não foi o verbo do dia, eu gostaria, eu gostaria de dizer... Não foi a palavra que a gente está estudando aqui no dia de hoje, né? Não é bem o verbo, mas... Não é o foco, sim. É, não é o foco. Mas aí a gente coloca só a versão de quem falou na frase lá na aula, que foi no caso da... Leonor. Da Leonor. Então, a gente coloca na versão feminina. Sim. Então, vamos... Aqui, vamos para a segunda frase, que foi essa aqui, ó. Quero passear em Auschwitz. Rze, significa quero. Depois temos... Então, é aquela outra forma que significa andar a pé. É, isso pode ser como passear, andar, né? E aqui temos a pé, e por Auschwitz significa... Por Auschwitz. Por Auschwitz. E aqui fica, faz em relação a essa parte em Auschwitz. Em Auschwitz, sim. Em polonês, a gente tem também outro nome desta cidade, que é Auschwitz, mas Auschwitz também está tudo bem, pode usar. Então, Rze, um, seis, tipo Auschwitz. E aqui também, dependendo, se você quiser, por exemplo, ir para lá e andar de carro, daí você fala Przejecha. De novo, como a gente não tem bem o verbo passear em polonês, dá pra falar isso de vários jeitos. Dá pra falar, fazer uma excursão para Auschwitz, então, dependendo do que você quer realmente falar em polonês. Chce przejść się po Auschwitz. Chce przejść się po Auschwitz. E como a ideia, normalmente, lá em Auschwitz, você pode ir até de carro lá, depois, normalmente, você vai fazer um passeio dentro ali, né? Então, por isso que a gente colocou essa aqui a parte. Sim. Então, vamos agora para a terceira frase de hoje, que foi essa aqui, ó. Passear observando a paisagem é muito bom. Dobrze jest spacerowat, obserwujans, krejobras. Dobrze significa bom, aqui neste caso, dobre bem, ou aqui neste caso, bom. A gente não fala muito bom, é. Não, a gente fala bom, é, alguma coisa. Então, temos dobrze jest, jest significa é. Spacerowat, aqui temos spacerowat como passear. Poderia ser caminhar também, mas como, de novo, a gente não tem bem passear, daí a gente traz uma coisa que é mais parecida. Depois temos observujans, observando, uma palavra bem parecida. E krejobras, a paisagem é a palavra que a gente já tinha visto algumas vezes aqui. Então, temus, dobrze jest spacerowat, obserwujans, krejobras. Dobrze jest spacerowat, obserwujans, krejobras. I vamos ao cenário aqui, agora, spacerowat. I passear. Sim. Dobrze jest spacerowat, obserwujans, krejobras. Dobrze jest spacerowat, obserwujans, krejobras. Sim, vamos para a quarta frase, que eu vou dizer hoje, que foi essa aqui, ó. O melhor passeio só de ido será para a Polônia. Najlepsza podróż w jedną stronę będzie do Polski. Najlepsza significa a melhor. O melhor aqui neste caso, mas no geral é a melhor. I depois temos podróż. Podróż aqui neste caso é passeio, mas no geral seria viajem. Então, a melhor viajem em polonês. Dá pra falar, às vezes, lá de przejerat, por exemplo, przejastka, como passeio. Só que, normalmente, essa palavra significa alguma coisa feita usando o meio de transporte que anda na terra. Então, do Brasil pra Polônia, não dá pra fazer przejastka, entendeu? Porque é uma coisa mais curta. Agora, quando... Normalmente, as pessoas que mandam umas frases, inclusive foi... Da Jessica, não foi? Da Jessica, exatamente. Então, seria do Brasil pra Polônia, daí já não dá pra falar essa palavra. Dá pra falar podróż, que é viajem. Viajem. Sim. Aquela outra palavra, passeio, przejastka, em polonês, seria uma coisa, tipo, de uma cidade para outra. Quando não tem muita distância. Então, por isso, temos podróż, que é viajem. Só pra lembrar, né? Viajem, mas nesse caso aqui está fazendo papel de passeio ali. Sim. Aí seria a melhor viagem, né? Nesse caso, está o melhor passeio. Exatamente. Então, podróż, viagem. Ou nesse caso, fazer um papel de passeio. Sim. Depois temos Viednostrone. Na verdade, isso é bom lembrar tudo junto. Significa só de ida. A gente fala Viednostrone, o que significa em uma direção. Tipo, pra um lado, para... É tipo quando você compra passagem só de ida. Então, é passagem, é tipo... É tipo one way. É tipo um caminho só. Tipo, uma direção mesmo, né? Exatamente. Viednostrone, polonês. E depois temos... Serra, então, no futuro vai ser, serra, né? Do polskei. Para a Polônia. Tão... Najlepsza podróż w jedną stronę będzie do polskei. Najlepsza podróż w jedną stronę będzie do polskei. Najlepsza podróż w jedną stronę będzie do polskei. Show. Vamos agora para mais uma frase aqui. Que foi essa aqui, ó. Vamos passear no shopping. Przejdźmy się po centrum handlowym. Esta é de przejść się, então, de andar a peine, passear também. Então, przejdźmy się, é incentivando. Vamos passear, przejdźmy się, przejdźmy się. Vamos passear, vem, vamos, boi. E depois temos pomo, que significa pelo aqui neste caso. Ou no, na wersão em português. Centrum handlowym shopping center. A gente fala centrum handlowym, mas como aqui ta declinada palavra temos pod centrum handlowym. Então temos przejdźmy się pod centrum handlowym. Vamos passear no shopping. Przejdźmy się po centrum handlowym. Przejdźmy się po centrum handlowym. Przejdźmy się po centrum handlowym. Exatamente. Vamos adicionar aqui esta parte. Przejdźmy się po centrum handlowym. Agora sim. Adicionado. E agora tem mais uma frase ainda, a sexta e última frase. Então vamos lá. A sexta frase fica essa aqui, ó. O passeio público é o parque mais antigo de Curitiba, sendo fundado no ano de 1883. Sim. Já estamos passeio público. Como é o nome, a gente não precisa traduzir isso. Sim, inclusive a tradução fica um pouco difícil para fazer, porque como a gente não tem palavra passeio, não dá para falar a viagem, porque não é isso, como a gente tinha feito lá. Então dá para falar spacer, o que significa caminhada. E daí, depois, po etne, significa social, público, seria publiczne, mas para ser publiczne não significa nada. Então, é difícil. Então, é melhor, na verdade, deixar passeio público como é um nome mesmo, né? Isso aqui veio só de curiosidade, então, né? Sim. Quer apagar? Podemos apagar, sim, porque como a gente tinha o verbo passear, e aqui temos passeio, a parte principal, mas não dá muito para traduzir isso, né? Então, quem quiser pode deixar aquilo, só que também não é uma tradução direita. Não dá para fazer uma tradução direita. Então, temos aqui passeio público ou passeio público. Então, fica aqui, mantém o mesmo nome. Sim, e vou ainda falar a frase inteira antes de... Então, passeio público é o parque mais antigo de Curitiba, sendo fundado no ano de 1883. Passeio público é o maior parque em Curitiba, que foi instalado em 1883. É, ficou difícil essa frase. Então, vamos lá. Passeio público é passeio público. Se mantém aqui. Sim. E este é... Naistarsham, significa o mais antigo. Parque, ou parque. Curitibia, significa em Curitiba, mas a gente, em vez de falar de Curitiba, a gente fala em Curitiba mesmo. Kture, a gente fala qual foi fundado. Em vez de sendo fundado, qual foi. Então, Kture zostaou, qual foi. E założony fundado, criado, na verdade. Dá pra ser. Criado. Que foi criado. Então, aqui. Kture zostaou założony. Kture, que foi criado. Kture, a gente não coloca a parte escrita do ano. Porque é uma coisa muito específica. Para qualquer ano, seria um pouco diferente. Daí, sempre mudando, eu acho que não faz muito sentido agora focar nisso, né? E, até porque, normalmente, a gente vê o ano escrito dessa forma, né? Vem número. Sim. Não vê o ano, por exemplo, escrito por extenso. Exatamente. Então, você bate o olho e você sabe o ano que é. Não precisa necessariamente, nesse momento, agora, entender. E depois, você ouvindo o som, você vai conectar o som com esse número. Eu acho que isso fica melhor assim. Então, temos passeio público e é o maior parque em Curitiba, que foi criado em 1883. Meu pai, o amor. É muito difícil esta frase. E agora? O som e, não sei, passeio público. É o maior parque em Curitiba. que foi criado em 1883. O passeio público é o maior parque em Curitiba, que foi criado em 1883. Muito adicionado todas essas frases. Lembrando, isso aqui vai estar na descrição do YouTube, do Facebook. É só ir lá, copiar colar no seu anki direto. E agora, deixa eu salvar aqui e vamos revisar o anki. Vamos. Agora vocês vão ver como anki funciona, vamos ver se o Chris lembra todas as frases que foram colocadas já ou não. Vamos lá, peraí não. Isso aqui é fechou o tempo, quando fica nublado na verdade. Hoje eles... Nossa, hoje eles... Não sei, foram dormindo tarde. Não. Não. É tipo, ir conectados, né? Acordados, porque eu andei foram dormindo. É sempre admirável quando você chegava, né? Essa é uma frase filosófica. Lembrando, a gente clica ali embaixo, depois se você erra, clica em rei. Se acertar, clica bom, né? Pra clicar nem difícil, nem fácil. Acertamos. Będę dobrze wspierana przez nauczycieli Brazulaki. Zaczynam mój dzień, dziękując Bogu i prosząc Go o błogosławieństwa. Zbudujmy między nami most braterstwa. Não lembro. Construímos entre nós e uma ponte de fraternidade. Chciałabym przejechać się po Polsce. Gostaria de passear pela Polônia. Jan zje ciastka. João comerá biskuitos. Kiedy znajdziecie, znajdą to, co zgubiłam. Quando vocês vão encontrar, ou quando eles vão encontrar, aquele que eu perdi. W styczniu, będziemy mieli bardzo ważną wizytę. W janeiro, vamos ter uma wizyta muito importante. Gdzie będziemy oglądać mecz polskiej drużyny? Onde vamos assistir o jogo do time polonês. Czuję się, jakbym miała, miał gorączkę. Sinto, como se estivesse com febre. A meia será muito fácil. Tá, enfim. Eu vou colocar Henrique, depois ela mostra. Minha noite do sylvestro, da virada do ano, vai ser na litoral do Rio Grande do Sul. Dzisiaj poszliśmy do sklepu wcześniej. Hoje fomos a loja mais cedo. Jeszcze nie udało mi się zwiedzić Warszawy. Ainda não consegui... ...ver, conhecer Warszawę. Uhum, visitar. O sol me faz falta, né? Sinto falta do sol. Nossa, przeskadza mi, verdade. Poszłam zrobić porządek w mojej lodówce. Fui fazer uma faxina mias labiras. Dobrze jest spacerować, observując krajobraz. É muito bom caminhar, observando paisagem. Gdy śnieg się topi. A neve derrete... Está derrete... No, a neve... Quando a neve derretei. Uhum. Chcę przejść się po Auschwitz. Quero passear in Auschwitz. Uhum. W końcu zdobywając swoją wolność. Conquistando, enfim... Enfim conquistando zolibragação. Uhum. Moim marzeniem jest biwakować. Meu sonho é acampar. Uhum. Budowa robi dużo hałasu. A construcção está fazendo muito barulho. Uhum. Najlepsza podróż w jedną stronę będzie do Polski. A melhor viagem de uma direção só será para Polônia. Uhum. Se acordássemos mais cedo, talvez não perderíamos o direito do trabalho. Uhum. Robię wielkie sprzątanie w domu na początku roku. Passo na grande fascina em casa no começo do ano. Uhum. Czym się zajmujesz? Como... Com que você se ocupar? Uhum. Uhum. Nienawidzę sprzątania. Teste fascina. Uhum. Prawie każdego dnia budzę się wcześnie. Quase todos os dias. Uhum. Acordo cedo. Uhum. Przejdźmy się po centrum handlowym. Vamos passear pelo centro... pelo centro... pelo centro... pelo shopping. Umieram ze zmęczenia. Umieram ze zmęczenia. Estou morrendo de cansaço. Moim marzeniem jest mówić płynnie po polsku. Nagle obudziłam, obudziłem się i zobaczyłam, zobaczyłem Cię. Nagle obudziłam, obudziłam się i zobaczyłam, zobaczyłem Cię. De repente acordei się z Wasy. Uhum. Wystraszyłyśmy się korków. Ficamos asesados contra... Uhum. Miłość to bardzo piękne uczucie. Amor a unien centimeon. Paso Público jest najstarszym parkiem w Kurytybie, który został założony w 1883 roku. Paso Público jest park najstarszym parkiem w Kurytywie, który został założony w 1883 roku. Ponieważ nie mamy innego wyjścia. Porque no temos outra saída. Oni zrobili to celowo. Eles terną esse propósito. Obudzić się i zobaczyć ten widok to coś bardzo pięknego. Acordar i ver essa vista é algo muito lindo. Dzisiaj oni obudzili się spóźnieni. Chciałabym przejechać się po Polsce. Gostaria de... Uhum. Pasear pela Polona. Przeszkadza mi brak słońca. A foto to są incomoda. Dobrze jest spacerować obserwując krajobraz. É bom passear, caminhar, obserwando paisaż. Chcę przejść się po Auschwitz. Quiero passear por Auschwitz. Najlepsza podróż w jedną stronę będzie do Polski. A melhor viagem de uma via só será para Polona. Przejdźmy się po centrum handlowym. Vamos passear no centro, no shopping center. Passaio Público jest najstarszym parkiem w Curitibie, który został założony w 1883 roku. Passaio Público jest o parku mais velho de Curitiba, który został założony w 1883 roku. Uhum. Muito bem. Parabéns. Show! Mais um dia concluído com sucesso aqui do Verbo do Dia. Uhum. Então vamos relembrar aqui os recados, né? Sim. Essa live do Verbo do Dia acontece todo dia às 8 da manhã do horário de Brasília, no Instagram, arrobrazulaca, segunda a sexta-feira. Uhum. Tá rolando a semana de aquecimento polonês. Sim. E aí todo dia de segunda a sexta-feira a gente faz uma live com vocês às 18 e 7, horário de Brasília também. No Instagram, Facebook e YouTube também. Exato. Então esta semana tem a live ainda hoje e amanhã e depois na próxima semana de segunda a sexta-feira tem de novo. Exato. E daí detalhe, essas lives vão até começar a Semana do Polonês. Então quando começar a Semana do Polonês aí é a Semana do Polonês. Sim. Para a Semana do Polonês tem que se inscrever. Tem que se inscrever. O link tá na descrição aqui se tiver vendo o YouTube Facebook. Uhum. E do resto é isso. Mais uma vez agradecer pela presença de vocês e agora vamos lá, né? Vamos. Então gente, não esquece, live amanhã cedo, amanhã à tarde, então participa com a gente. Uhum. E hoje à noite também. Então, galera, DIGUÊBRIO BÁRDO E PÁ PÁ! DIGUÊBRIO BÁRDO E PÁ!